Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesando, eu sou pintor. Eu estou gravando esse vídeo para falar de uma ferramenta que muitas vezes o profissional não se atenta muito ou não se preocupa muito na hora de comprar uma ferramenta de pintura, na hora de investir em alguma ferramenta que vai agregar, seja ela de pintura, uma ferramenta própria para você usar durante o processo de pintura ou não, que vai te auxiliar durante você fazendo uma manutenção, um reparo, coisas que são ligadas indiretamente no seu trabalho de pintura. Eu estou falando de uma parafusadeira como essa daqui, essa aqui eu tenho mais ou menos uns 3 meses, essa parafusadeira e vou falar para você, foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos anos aí, porque ela me ajuda demais. Eu faço alguns reparos aí e eu acho que o profissional de pintura precisa também pensar em oferecer outros tipos de serviço ou facilidades para os seus clientes. E pensando assim, eu vira e mexe faço algum reparo ou às vezes uma troca de um espelho, de uma tomada. Às vezes na hora de você fazer a preparação de uma superfície, precisa tirar um quadro ou após a obra, você instalar, porque não fazer a instalação de um móvel, de um quadro para a sua cliente. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas na minha opinião isso agrega demais, não só para o profissional que está oferecendo para o seu cliente, um serviço a mais, mas também você pode até lucrar com isso, tá? Eu normalmente, quando eu faço esse tipo de trabalho, de alguns reparos, eu cobro por isso. E essa é uma ferramenta que tem me ajudado muito, tá? E aí vai o detalhe para você. Ela me ajuda sim, nesse trabalho que é um pouco, não exatamente direto na pintura, mas também me ajuda também na pintura, por que não? Muitas vezes eu vou fazer a diluição de uma tinta, e aí eu preciso fazer numa embalagem pequena, pouca tinta, uma homogeneização da pintura, durante o processo de pintura, e aí eu posso usar até como misturador de tinta, tá? Claro, foi uma quantidade pequena. Eu dei uma pausa aqui, enquanto a gente estava fazendo a edição desse vídeo, eu decidi entrar em contato com o pessoal desse site, Banggood, tá? Eles fazem o transporte aí da China ou dos Estados Unidos para o Brasil dessas mercadorias. E foi aonde eu comprei essa parafusadeira, tá? Eles estão dando um cupom de desconto no valor de R$189,79. É um desconto muito bom, tá? Vai ficar em torno aí, já com taxa de transporte e tudo mais, em torno de R$300,00, vou falar o valor exato aqui, R$327,07, já com tudo incluso, tá? E eles estão fazendo uma condição bem bacana aí, que é até seis vezes no cartão. Então, fica aí a informação. Vou colocar o cupom de desconto aqui, também na descrição do vídeo, tá? Se você tiver interesse em falar direto com esses caras aí, eu achei que vale muito a pena, beleza? Continua no vídeo aí. Vou te falar, uma baita de uma ferramenta, ela tem 32 volts. Aqui no Brasil é difícil você encontrar uma ferramenta como essa daqui, tá? Com a bateria, com essa potência. Inclusive, vem uma reserva também, então vem numa maletinha aqui. Tá? Tem uma maletinha que vem aqui com ela. Posso até deixar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aonde que eu comprei. Até posso deixar o link dessa própria ferramenta aqui. Bem bacana, um baita investimento. Seu nome, na época, foi mais ou menos uns R$320,00. Mas foi um investimento que se paga com certeza, mais uma vez. Foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, mesmo não sendo ligado diretamente aí num trabalho de pintura. Mas me facilita muito a vida. Por exemplo, chave de fenda, chave Philips, chave de aquela parafuso cestavado, até para misturador, enfim, dá para utilizar e é muito, muito versátil. Beleza? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Você acha que vale um investimento com ferramentas? A gente fala tanto sobre ferramentas e investimentos aí. Vale a pena investir em ferramentas que não estão diretamente ligadas aí no seu trabalho de pintura? Eu quero saber de verdade a sua opinião, beleza? E não se esqueça de acompanhar nossos vídeos aqui no canal Eu Sou Pintor. Beleza? Fica com essa dica. Espero que você tenha entendido e tenha gostado desse vídeo. Beleza? Um abraço. Até mais. Tchau.